Olá, estamos de volta com mais um Aventuras no Coração do Brasil E dessa vez o desfile da comemoração do aniversário de Miguel Pereira no Rio de Janeiro Foi no distrito de Conrado E o meu irmão Marcos Moraes filmou e mandou pra gente Claro que o nosso afilhado Luanzinho não podia deixar de aparecer Hoje é antes da sua partida, deixando o ligado Para o nosso irmão, nosso amigo Maestro O nosso irmão Perrão da Banda 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 Ligão Pereira, com a nova cidade. Ligão Pereira Ligão Pereira Ligão Pereira Ligão Pereira Ligão Pereira Ligão Pereira A creche municipal do vereador José Carlos de Marçarelo, situada no Cervo de Corrado, mais de baixo da RJ 125. No ano de 2023, estão atribuados atualmente um total de 27 alunos. A creche municipal do vereador José Carlos de Marçarelo, situada no Cervo de Corrado, mais de baixo da RJ 125. A creche municipal do vereador José Carlos de Marçarelo, situada no Cervo de Corrado, mais de baixo da RJ 125. A creche municipal do vereador José Carlos de Marçarelo, situada no Cervo de Corrado, mais de baixo da RJ 125. Obrigado a todos por atenção no espaço presidente. Projetos que visam o plano desenvolvimento identitário da sociedade. A creche municipal do vereador José Carlos de Marçarelo, situada no Cervo de Corrado, mais de baixo da RJ 125. A creche municipal do vereador José Carlos de Marçarelo, situada no Cervo de Corrado, mais de baixo da RJ 125. O Cervo de Corrado, desenvolvido subprojeto, morencendo emoções. Deve a respeitar as emoções e a empatia no meu próximo passado de boas. O presidente Anne Machado que também responde pela coordenação operacional, mais completo instrumento de combate à violência doméstica no estado do Rio de Janeiro, a Casa do Direito da Mulher, Daniela Pérez. Ao longo dos anos, a Guarda Municipal passou por várias transformações e expansões, adquirindo mais risco da Guarda Municipal, o grupamento de posturas da nossa Guarda Municipal. Desfile da comemoração do aniversário de Miguel Pereira, 68 anos, uma salva de palmas. E agora, a nossa Polícia Militar, 10º Batalhão da 2ª CIA. Agradecer também aos pais presentes, a nossa segurança presente, uma salva de palmas. Então é isso, fiquem com Deus e até o próximo Aventuras no Coração do Brasil. Deixe seu like, deixe seu comentário, ative todas as notificações para que você não perca nenhum vídeo que postarmos. Se inscreva no nosso canal e até lá! Aventuras no Coração do Brasil Aventuras no Coração do Brasil